Se eu te dissesse que um garoto de apenas 8 anos de idade acabou de superar Messi e Neymar, você acreditaria? Pois pode acreditar, afinal isso realmente aconteceu. E para a nossa alegria, o garoto é brasileiro. Hoje você vai conhecer a história de Kawan Basile e entender como ele conseguiu superar vários craques e quebrar um recorde com apenas 8 anos de idade. Um novo Neymar? É, isso é historializinho. A grande estrela do futebol brasileiro hoje em dia tem um dono unânime, Neymar Júnior. Apesar de críticas e polêmicas, você tem que concordar, o cara joga demais e é o melhor brasileiro em atividade no momento, além de ser um dos melhores do mundo. Muitos inclusive defendem a ideia de que ele ainda conseguirá uma campanha que lhe dê o prêmio de melhor jogador do mundo. Mas enquanto Neymar brilha nos gramados mundo afora, uma pergunta incomoda os especialistas. Quando ele se aposentar, quem será o próximo craque brasileiro a despontar no futebol mundial? Muitos nomes disputam esse posto e um forte concorrente é o pequeno Kawan Basile. Você pode não o conhecer ainda, mas saiba que mesmo bem jovem, ele já ganhou a atenção dos maiores times do Brasil e já tem até um contrato assinado com um deles. Ficou curioso pra saber quem é esse garoto, não é? Calma, que vamos te contar toda a breve e impressionante carreira desse futuro craque. Mas antes, queria te lembrar de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever no canal. Assim, o YouTube sempre vai te manter atualizado com vídeos incríveis do mundo da bola. Futebol na veia Kawan Basile, mesmo sendo ainda uma criança, já é um jogador do Santos Futebol Clube. Ele e Lucas Ian, seu irmão mais velho, são algumas das principais esperanças do time paulista dentro da categoria de base do clube. E acho que podemos dizer que o peixe está em boas mãos no futuro. Ou melhor, em bons pés, pois quando se trata de bola no pé, os dois irmãos mandam muito bem. Basta procurar alguns vídeos espalhados pela internet para entender por que existe tanta especulação pelo futebol dos garotos. Mas de onde vem tanta habilidade? Além de muito treino e dedicação, a intimidade com a bola de futebol vem do berço. O pai dos garotos, André Ricardo Barbosa de Aguiar Ferreira, ou Andrezinho, como é mais conhecido pelos corintianos, foi jogador profissional pela equipe paulista. Revelado pelas categorias de base do timão, Andrezinho foi um dos destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior no ano de 1999. Porém, embora o jogador sempre tivesse o carinho da torcida, ele acabou não indo muito bem pela equipe profissional. E para falar a verdade, talvez a habilidade dos garotos tenha vindo diante do pai. O avô deles é ninguém mais ninguém menos que Nena, um famoso lateral esquerdo e zagueiro nos anos 40 e 50. Nena jogou no melhor time da história da portuguesa. E caso não saiba, há algum tempo atrás, o Lusa era um dos maiores times do Brasil. Pela seleção brasileira, Nena era parte do elenco que jogou o famoso histórico Maracanaço, onde perdemos o título da Copa do Mundo em pleno Maracanã para a seleção uruguaia, um dos dias mais tristes para o futebol brasileiro. O que não tira o fato de que ele era um dos melhores defensores do mundo naquela época. Mas Cauã, apesar de ter herdado a habilidade, resolveu não seguir os passos de sua família e escolheu jogar por um rival dos times de seu pai e de seu avô. E a história de como ele foi parar no peixão vai te deixar de boca aberta, pois foi exatamente aí que ele conseguiu bater um recorde mundial. Superando craques mundiais Os times geralmente procuram futuros craques quando ainda são bem jovens. E no Santos não é diferente. Grandes craques revelados pelo time paulista ingressam nas categorias de base ainda bem novinhos. Mas Cauã é um dos jogadores mais jovens de toda a história a vestir a camisa do peixão. Com apenas seis anos de idade, ele ganhou uma vaga no time de juniores de futsal do Santos. Quem iria fazer a peneira era na verdade seu irmão mais velho, que estava saindo do São Paulo e entrando no sub-15 do Santos. Porém, seu pai, sabendo da habilidade do mais novo, pediu ao treinador que desse também uma chance para ele. E não deu outra. Cauã impressionou a todos com seus dribles e chutes certeiros, deixando muitos concorrentes mais velhos comendo poeira. E a equipe do Santos se sentiu obrigada a abrir uma exceção para o garoto. Não existe nenhuma divisão que treine crianças de apenas seis anos. Por isso, Cauã começaria seus treinos com os mais velhos. Obviamente, isso movimentou os bastidores do futebol e vários olheiros e analistas começaram a observar aquele garoto que tinha feito o Santos se esforçar tanto para contratá-lo. E isso também abriu os olhos de várias empresas de material esportivo. Empresas poderosas como Nike, Adidas e Puma sabem que quanto antes conseguirem um contrato com um craque, menos pagarão por contratos futuros e sairão na frente de suas concorrentes. Por isso, sempre que aparece um jogador promissor por aí, eles correm para oferecer um contrato de patrocínio para a família do pequeno atleta, pagando pouco em comparação com os atletas profissionais e conseguindo vários anos de contrato. Por exemplo, Neymar conseguiu um contrato com a Nike quando tinha ainda 13 anos de idade, contrato esse que durou até pouco tempo atrás. Rodrigo, que também foi revelado no Santos e depois foi vendido ao Real Madrid, conseguiu seu primeiro patrocínio com apenas 11 anos. Messi, por outro lado, só conseguiu chamar a atenção dessas empresas com 15 anos de idade. Mas e Cauã? Acredite ou não, ele é o jogador mais jovem a representar a gigante Nike. Batendo o recorde anterior, que era também de um brasileiro, o pequeno William Nascimento, que faz parte das categorias de base do Flamengo, aos 8 anos de idade, Cauã assinou um contrato com a fabricante de chuteiras. Esse contrato é válido por 3 anos, podendo ser estendido por mais 2. Impressionante, não é? E não é só isso. Mesmo sendo ainda uma criança, Cauã já é agenciado por uma empresa chamada Mengone Sports, que também agencia seu irmão. E toda essa atenção não é pra menos, afinal, ele vive e respira futebol. Olha só a rotina de jogos do garoto. Além de jogar com seus amigos, ele atua pelo time de futsal do Santos, onde foi campeão invicto, e também joga futebol de campo pelo portuário. E pode acreditar, ele manda muito bem em todos os jogos. Ninguém melhor pra dizer isso, que um ex-jogador de futebol, que também é seu próprio pai. Cauã tem todos os atributos de um jogador excepcional. Ele marca muito, ele tem vontade grande de recuperar a bola, coisa que eu não tinha na minha época de jogador. Eu queria a bola no pé, e ele não. Ele é um jogador com uma vontade absurda de ganhar. E ele tem muita qualidade técnica. Além de brigador, o Cauã chuta forte, batendo bem na bola. Mas claro que estou falando de uma criança, e ainda tem muito a desenvolver, como aprimorar a perna direita. E falando do pai, é claro que ele também ajuda nos treinamentos, passando toda a sua experiência para seus filhos. Seu avô, infelizmente, já não está entre nós. Em 2010, ele faleceu devido a um câncer, e nem chegou a conhecer o neto promissor. Mas com certeza, o garoto fará jus ao legado de sua família. E todos nós, como torcedores da seleção brasileira, também torcemos por seu sucesso. E aí, torcedor? Gostou do vídeo? Fala aí, onde você acha que esse garoto vai chegar? Será que um dia veremos Cauã Basile desfilar nos belos gramados europeus? Ele vai conseguir se tornar o próximo camisa 10 da seleção brasileira? Deixe sua opinião aí nos comentários. E falando em craques promissores, alguns infelizmente não conseguem corresponder às expectativas. Foi isso que aconteceu com um garoto português, chamado Fábio Paim. Enquanto estava nas categorias de base, muitos diziam que ele seria melhor que Cristiano Ronaldo. Quer conhecer essa história? Então clica aí no vídeo que está aparecendo em sua tela. A gente se encontra lá.